Já estou voltando. Só tenho 50 anos e já estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado, eu ainda estava indo. Indo morar no apartamento mais alto, do prédio mais alto, do bairro mais nobre. Indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa de moda. Claro que, para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos fins de semana eternas segundas-feiras. Até que um dia, meu filho quase chamou a babá de mãe. Mas, com quase 50, eu estava chegando lá. Onde mesmo? No que ninguém conseguiu responder. Eu imaginei que, quando chegasse lá, ia ter uma placa com a palavra FIM. Mas, antes dela, avistei a placa de retorno e, nela mesma, dei meia volta. Comprei uma casa no campo. É uma maneira chique de falar, mas ela é no meio do mato mesmo. É longe que soa gota. Longe do prédio mais alto, longe do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra. Da babá, quase mãe. Agora, eu tenho menos dinheiro e mais filho. Menos marca e mais tempo. E não é que os meus pais, que quando eu morava no bairro Nobre, me visitaram quatro vezes em quatro anos, agora eles vêm para cá todo final de semana. E meu filho anda de bicicleta, eu rego as plantas e meu marido descobriu que gosta de cozinhar. Principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Por aqui, quando chove, a internet não chega. E eu fico torcendo para que chova, porque é quando meu filho, espontaneamente, por falta do que fazer mesmo, abre um livro e, pasmem, lê. E no que alguém diz, a internet voltou. Já é tarde demais. Porque o livro já está melhor que o Facebook, o Instagram e o Snapchat juntos. Aqui se chama Aldeia. E tal qual uma aldeia indígena vira e mexe, eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama. Aos domingos converso com os vizinhos, nas segundas vou trabalhar contando as horas para voltar. E aí eu me lembro da placa Retorno. E acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim. Retorno. Última chance de você salvar sua vida. Você provavelmente ainda está indo. Não é culpa sua. É culpa do comercial que disse, compre um e leve dois. Nós da banda de cá esperamos a sua visita. Porque sim, mas dia menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Que possamos encontrar a placa de retorno e valorizar o que realmente é importante.